E aí pessoal, aqui quem vos fala é o Fabrics e vamos ao primeiro vídeo de Mountain Blade Warbench, exatamente pessoal, vamos começar aqui o novo jogo, bom, é o seguinte pessoal, porque eu estou trazendo um monte de Blade e também vou trazer o Game Dev Tycoon, acontece que o seguinte, corta, está um buraco e na sexta, se tudo der certo, Sangue e Freud já vai acabar na próxima sexta aqui, exatamente, talvez essa sexta, se eu não falhar alguma coisa lá e não exceder demais o vídeo, certo, então é isso, também porque lá no vídeo de ressuscitar Valkyria Chronicles lá, foi pedido também que eu trouxesse Mountain Blade Warbench e o Game Dev Tycoon, bom, simplesmente eu vou atender os pedidos aí, até porque a situação agora nesse canal permite isso, então é isso, vamos nessa aqui então, vai ficar assim então é, é, segunda-feira vai ter Europa Aniversários 4, terça-feira vai ter Valkyria Chronicles, quartas, Mount Blade Warbench, quinta, Crusader Kings 2 e sexta, Game Dev Tycoon, mas eu tô achando que o Game Dev Tycoon vai ser uma série rápida até, não sei, vamos lá, da continuidade então, selecione o gênero do seu personagem, homem, você nasceu anos atrás em uma terra distante, seu pai era um pobre, um nobre empobrecido, um caçador, um nobre empobrecido, ok, você veio ao mundo de um, você veio ao mundo, um filho de um nobre empobrecido, tendo somente o cavalo com o qual viveu, porém, apesar da dificuldade da sua família, eles te deram uma boa educação e te treinaram da desde a infância, aos rigores da aristocracia e a vida na corte, você aprendeu a, você começou a aprender sobre o mundo, quase, ah, aprendeu o mundo, ah, assim como você aprendeu a andar e falar, se passou a sua tenra idade como? antes, eu partindo, ah uh, deixa eu vir na área preta Stepchild, um garoto que cresceu em nossa infância, se cavalgou nos grandes estepes, de um cavalo de seu mesmo, aprendeu os caminhos, da grama e do deserto Certo, ah certo, às vezes você também foi com fome, você se tornou um habilidoso caçador e pet finder, hum, tá, pet finder é aquele que consegue rastrear pegadas lá, nesse mundo sim Tá, seu corpo também começou a enrijecer os músculos e você cresceu a vida como um homem nômade, então como jovem adulto a vida mudou e como sempre foi, você se tornou um escudeiro, um trovador, um estudante universitário, um escudeiro, tá, 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 nossa muita coisa assim pra poder ler aqui pessoal, tá, peguei o escudeiro, ok, mas breve, tudo mudou e você decidiu partir para sua própria aventura, o que fez você tomar essa decisão foi, vingança pessoal, perdi o amor, o Wanderlust que seria, ficar, ser um errante né, errante, ser forçado, sair de sua casa, desejo por dinheiro e poder, fazer, não, vou pegar vingança pessoal, porque eu sou um filho de um nobre empobrecido, eu tô querendo pegar uma vingança contra isso, se é que isso vai acontecer, somente você sabe exatamente o que causou para você desistir da sua velha vida e se tornar um aventureiro, ainda não foi difícil, não foi uma escolha difícil fazer, com o ódio ardendo em seu coração, você quer vingança, você quer justiça, o que foi feito, o que foi feito que você, o que foi feito a ti não possa ser desfeito, e esses débitos só podem ser pagos com sangue, hum, então tá, tornar-se um aventureiro e ir pelo seu destino, como escolhi que eu sou filho de um nobre empobrecido, posso pegar uma bandeira aqui, inclusive essas que estão me dando aqui são boas até, temos de cavalos aqui, temos de vários tipos aqui, vou até ver aqui quais são as opções que tem, temos bem interessantes aqui, essas também são interessantes, essa bandeira aqui é bem simples, mas ainda assim é legal, isso aqui deve ser uma bandeira muçulmana, hum, não, não, acerto, ok, pera aí, eu não me lembro de algumas bandeiras aqui não, principalmente essa daqui ó, não lembro dessa, bonita até, ah tá, aqui já comecei a ter as bandeiras muçulmanas aqui, é realmente bem, bem menos o oriente médio, na verdade, na verdade nem é muçulmana, é o oriente médio na verdade, pronto, aprendemos alguma coisa aqui, deixa eu ver, ok, botamos aqui, hum, hum, tá, tá bem difícil de escolher, sério, tá bem difícil de escolher mesmo, cadê aquela, aqui, essa bandeira aqui, realmente eu gostei bastante dessa bandeira aqui, vou pegar essa, realista, não me deixe sair sem salvar, é isso, tem que trocar o nome aqui, vamos pegar o nome de Fabrics mesmo, tenho 4 pontos de atributos para desgastar aqui, deixa eu ver agilidade, aumenta o movimento de velocidade, é, eu vou aumentar um pouco minha agilidade até o 10 aqui, depois pegar um pouco de carisma mesmo, eu já não vou pegar porque, por enquanto não, só isso, ah sim, arquearia de cavalaria, pegar no nível 3 aqui, mestre de armas também, e pegar o power draw aqui, se não me engano, acho que eu vou começar com o crossbow aqui, então, pegar 40 aqui, 1 head of weapon, ok, vamos colocar até 50 então, arquearia, até 50 simples do crossbow, porque me parece que eu, é, 74 da arma de uma mão, dá pra colocar mais um aqui, ok, é, tá feito então os atributos, agora vamos fazer um randômico aqui, é, bem como eu imaginei, ó, eu teria uma pista aqui na verdade, deixa eu ver a pele, é, barba, era comum ter barba naquele tempo, deixa assim, agora o cabelo, é, deixa eu deixar esse cabelo aqui, não, não gostei desse cabelo, deixa eu ver, é, demora um pouco, né, a criação de personagem é assim, demora, opa, pera aí, isso aqui tá muito moderno pra época até, hum, tudo pra trás, é, me agradou, ficar bem velho, não, não quero ficar tão velho assim, agora eu vou mudar um pouco a cor do cabelo aqui, é, bem escuro até, ok, agora eu posso, ahn, tá, agora aqui eu vou ter que escolher qual que vai ser, meu destino pra começar aqui, tá, tem a Suadha, Vaigirs, Kanate, Nords, Rodox e Sutanato, Sutanato de Zahanid, hum, hum, Vaigirs, Suadha, Rodox, Suadha, você veio em uma caravana para a Coração de Kaorade, hum, tá, tá, você está esgotado pelo tempo que você, pelo tempo que você procurou por um estaleiro em Praven, e caiu no sono rápido, porém você acorda com alvorecer e tem vontade de explorar os seus arredores, se você se aventura pelas estradas, pelas ruas, que estão desertos, de repente você ouve o som, ah tá, acho que fomos emboscados, é isso, fomos emboscados aqui, É... É... Vamo... Caramba! Mano, como assim? Peraí, tá muito... pesado aqui... Ah, já sei, vamos baixar aqui a qualidade da sombra... Temos que falar com esse mercante pra vir aqui... Tá, ele está nos pedindo um favor aqui... Que é juntar uns homens aqui, pelo menos 5 homens... Se eu não quer a qualquer momento pra ver sua quest... Ah, é prestável pra deixar... Vamos aqui... Se agora está vindo... Tá, tá... Vamos pra Asgard aqui... Recrutar voluntários... Só 3 caras... Preciso colecionar... Preciso recrutar mais... Aqui pra Veidar então... É... A bandeira até que está bonita, hein... Se bem que podia ter escolhido melhor... Mas deixa quieto... Agora não dá pra mudar... Se tenta dinar... Hum... Ah sim, pessoal... Também aumentei um pouco aqui a dificuldade... Exatamente, ó... Dano ao jogador normal... Dano aos amigos normal... A inteligência artificial de combate no mediano... A I do... A IA da campanha também... É... Vamos aqui pra Praven... Ou seja, as coisas vão ficar mais difíceis aqui... Porque... Seguinte... Se não tomar muito cuidado eu realmente... É... Vou morrer fácil... Cadê o marcador de Praven aqui... Ah... Aqui tá ele... Colocou ele... Muito bem... Vou caçar os bondidos... Ok... É... O FPS caiu um pouco aqui já... Engraçado que isso aqui não costuma acontecer... Muito bem... Ok... Agora eu tenho que achar... O... O view dos bondidos aqui... Ok... Mas onde então que eles estão? Aqui... Training field... Aqui nada... Outra training field... Campo de treinamento, né? Opa... Bando de ladrões... Peraí que esses caras estão fugindo aqui... Estive procurando pra você... Onde você está mantendo seus prisioneiros... Eu deixarei você ir... E... Charge the enemy... Ataque o inimigo... É isso... Vamos lá... Essas missões mais simples aqui... Ah... Lá são eles... Ué... Por que que eu não tô... Peraí... O que que tá acontecendo que eu não tô conseguindo? Mirar... É... Tem que ter alguma coisa aqui... De... Shift... Não... Attack... Left... Ah... O botão direito do mouse é pra defender... Mas... Drop a weapon não... Peraí... Caramba... Cadê o negócio de... Mirar... Acho que nunca teve na verdade... É isso... Nunca teve... Opa... Esse tomou no saco... Opa... Morreu... Morreu... Isso... Isso... Opa... Opa... Até que foi fácil... Presta tab para deixar... Dois mortos... Um ferido... Total de dois mortos... Um ferido... Por favor me poupe... Poupe minha vida... Deixe... Deixe-me ir... E eu vou... Pra bem longe daqui... E aprender... O comércio honesto... E você nunca vai ouvir de mim de novo... Ok... Vou... Poupar sua vida... Mas em troca... Quero informação... Quanto de dinheiro que eu tenho? Cadê? Onde é que tá? 120 denars... Não... Não vou fazer o pigorejo neles não... Deixa ver... Ah... Tá... Ah... Me roubaram bastante comida... Também... Seguinte... Então... Vou ter que... Vou ter que ir... Pra bem... Pegar um pouco de comida aqui... Deixa eu ver... Cadê? Marketplace... Cadê? Good Mercant... Ok... 143 dinars... Um pouco de pão... Tem que pegar... 43 dinars... É... Só isso mesmo... Por enquanto... De pão... De comida... Agora... Onde é que tá... O... Maldito... Local... Tá ali ó... Achei... Esconderijo dos... Sequestradores... Atacar o esconderijo... Estão vindo por aqui... Deve ter alguma coisa por aqui... Claro... Deixa eu ver... Nada... Pode até aumentar por aqui... Pode até aumentar por aqui... Né... Não deu... Isso... Agora não... Ah... Esse daqui... Tá fugindo? É meio difícil de conseguir acertar a mira... Porque... Além de considerar o movimento... A... A... Darlene não vai em linha reta... Não... 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 Matei... É... Talvez até seja melhor assim... Peraí que eu vou te dar uma... Um pouco de cobertura aqui... Onde é que estão os outros? Aqui... Não tem nem como correr... Ali ó... Mas acho que vou ter que apontar mais pra cima aqui... Opa! Peguei! Caramba! É... Não acertei a... A rota da flecha... Morreram... Esse escudo aqui é um dos... Mais pai que tem... Cadê o... Tá aqui você... Irmão do mercante... Tínhamos que... Resgatar o irmão do mercante aqui... Ok... Deixa eu ver... O que que tá aqui... Opa! Peraí... Balança do Falcon... Aqui ó... Ah... Vou pegar esse Falcon aqui pra mim... Deixa eu até se parar aqui já... Deixa eu ver... Não vai dar pra pegar tudo claro... Mas vou pegar pelo menos os melhores até... E... Chega né... Porque... O resto aqui não vai dar pra vender por muita coisa não... Ok... Ok... Agora vamos voltar pra Praven aqui... Exatamente... Temos que falar com o mercante Praven aqui... E... Chega a noite... E a gente vai mais devagar... Ah é... Também tinha que cronometrar aqui a... Gameplay... Deixa quieto... Primeiro episódio eu acho que podemos exceder um pouquinho... Ok... Quest completa... Dinheiro é mais que bem-vindo... Sou... Feliz que... Provar o meu serviço... Tá... O que que você quer... Ah... Tinha aliás aqui... Tudo bem... Eu vou liderar seus homens... Sim... Eles o sinal... Tá... A gente vai ter que... Atacar alguma coisa agora... Hum... É hora... É hora caras... Levantem... E acabem com eles... Ah... Os bondidos... Eles tinham... Ajuda aqui dentro... Caramba... Vamo lá... Vamo lá... Vixi... Mano... Como assim que tá... Tá tendo umas caças de FPS aqui... Brutal até... Acho que é a qualidade da sombra hein... Morri! Sério? Caramba, não deu certo. Ok. Mal de conhecer. É, acho que acabou as nossas quests com ele aqui. Agora o que que temos aqui? Desertores? Deixa eu ver, será que tem algum jeito de eu poder falar com o rei aqui? É, aqui o FPS vai bem. Agora quando vai pra fora é que cai pra caramba. Ah, deixa eu provar. Os guardas não vão poder falar com estranhos aqui. Deixa eu ver como que estamos aqui de inventário. 400 denar, ok. Deixa eu ver o marketplace. É, realmente não dá pra ganhar muito com isso aí não. Deixa eu ver. 89 denar. Um pouco mais de comida só. Ok. É, com certeza vai ter alguma coisa por aqui. Pera aí. Ei, Harlaus. Um rei aqui. Meu senhor, vim aqui pra oferecer minha espada em vassalagem. Hum... Mas primeiro eu vou conquistar o que fez deles aqui, dele primeiro. Tem alguma tarefa pra mim? Uma oferta justa, meu senhor. Temos um acordo. Ok, então vamos pela quest aqui, temos que coletar as taxas Impraving. Aqui, coletar as taxas. Começar a coleta. Hum, tá bom. Os aldeões começaram a ficar furiosos com a coleta de taxas. Tô pedindo pra que reduza a taxa. Mas não, vamos continuar com a taxa normal mesmo. Declaração de guerra. O reino dos Nordes declarou guerra à Suádia. Caramba. Quanto dinheiro que tá vindo. Caramba. Nossa, por quanto tempo mais eu vou ficar assim coletando as taxas aqui? Caramba. Eu já gastei um pouco de dinheiro com a manutenção aqui. Todas as semanas dentro do jogo, né? A cada semana dentro do jogo, eu tenho que pagar uma taxa de manutenção do meu exército aqui. Caramba. Quanto ouro. Ouro não. Quanto zinar aqui, hein? Tá louco. Nossa, mais de 7 mil dinars. Ok, vamos para o castelo. O rei não tá aqui. E não sei quem encontrar aqui pra poder perguntar onde é que tá o rei. Porque, deixa eu ver aqui a quest. Vamos ver aqui. Rei Harlaus. Onde que ele foi visto pela última vez. Então, aperte pra mim. Ok. Vou sair daqui. Agora, cadê ele? Não, esse espaço para. Faz ele parar. É... Ok. Esqueci como é que faz aqui pra dar uma acelerada. Não. Caramba. Ok. Consegui entrar no castelo. Será que tem alguém aqui pra... Me orientar? Tem alguém. Ah. Uma mulher. Ok. Vamos falar com ela. Quer saber a localização de alguém? O rei Harlaus. Ok. O rei Harlaus deve estar no campo. E deve estar próxima a Suno nesse momento. Suno. Temos que controlar onde que tá Suno aqui. Se me lembra, aqui. Exatamente. Vamos por aqui. Quanto tempo temos para entregar as taxas aqui? Acho que não temos tempo no limite, não. Cara, eu me esqueço. Se eu encosto o mouse nos cantos aqui da tela, ele muda a posição da câmera. Em questão de zoom, né? Muda a perspectiva. Isso. É isso o nome. Muda a perspectiva da câmera. Um pouquinho assim, é. Exatamente como tava no começo. Tá usando o WASD. Movo a... A câmera. Caramba. Tu, rei. Achei tu. Rei Harlaus aqui. Sobre a tarefa que você me pediu, aqui são todas as taxas de Brabbing. Como prometido, eu te dei um quinto das taxas. Isso dá mais de mil... Isso dá 1.500 dinar. Hum. Preciso que você envie uma carta ao Conde Greenwald. Deve estar no castelo Tibalt. Deve ter que entregar a carta em 30 dias? Tudo bem. Castelo Tibalt. Hum. Onde que fica esse castelo? Com certeza deve ser um pouquinho longe daqui, hein? Indyar. Indyar. Ah, cadê o Tibalt? Deixa eu ver. Não é esse aqui. Aqui. Ativarim. Nossa, tá sendo saqueado ali. Nossa, tá sendo saqueado ali. Cadê... Riblet? Tá aberto. Deixa eu ver aqui. Não. Não é isso aqui. É... Notas. Personagens. Localizações. Localizações. Chubot. Cadê? Ah... Torreio da Suadja. Sua vila é Tad Sameche. Prosperidade é rica. Tad Sameche. Tá, se você achar se da Tad Sameche, eu já acho. Castelo. Aqui o castelo. Castelo Tibalt. Vamos aqui então. Porque o Conde deve estar lá. Ixi Maria. Isso anoiteceu. Nós quase dois mil dinars. Caramba. E espero que eu não tenha problema com direitos autorais aqui, hein. Porque sério. Se acontecer isso de novo. Vou ter que botar a música Hot Free aqui. Peraí. 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 Para, 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 para. Tridion. Deixa eu ver como. O Conde Grindwald. Ok. Cadê? Aqui o castelo. Exato. Então. É o Conde Grindwald. Não era aquele ali que passou. Não é? Também não é esse daqui. Que é o Plyce. É. Parte do Plyce. Ah. Maravilha. Não é. Vamos continuar indo com a sala de 2-Bout Cadê tu agora? É esse daqui? Por em Wad? Exatamente Do Rei Harlaus, ok, foi entregue a mensagem Tá, agora eu não sei onde é que tá... Onde é que tá o Rei Harlaus agora Se bem que a faixa foi feita Mas ainda assim gostaria de encontrar o Rei Harlaus de novo pra... Perguntar se ele aceita a minha vassalagem Eu ser o vassalo dele Quero saber qual é a localização de alguém Ele deve estar perto de Pravin Ok, então vamos voltar pra Pravin, Pravin, Pravin Aqui, a capital Capital do Reino da Suádia Ah, sem a parte aqui, deixa eu ver Agora que eu já tenho bastante dinheiro Dá pra abusar um pouco 22 de Nars Como custo de manutenção do meu exército Só que com esse exército que eu tenho aqui não dá pra enfrentar uma guerra ainda não Pois é, aí tudo não Não, não é esse Peraí, 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 parou, 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 parou O Conde Clargus Não, não é nenhum desses aqui Vamos continuar no caminho pra Pravin Aqui Vou tentar deixar a câmera aqui perto Ah, ali ó Ali só o Rei cadê tu agora? Ah meu rei, você já está aí! Nossa, mais de 200 homens, ok, conquistar um pouco de confiança com o rei, ele matou alguns dos meus homens e está fugindo do seu julgamento desde então, eu não posso deixar ele fugir, evitar justiça, então eu tenho uma recompensa de 300 dinars por sua cabeça, amigos do homem morto, quem conhece esse assim pode ter refugiado com o seu Kinsmen Tosdar, Tosdar? Ok, fomos para Tosdar então, para... Cadê Tosdar? Nossa, tomaram o castelo aqui, tomaram a cidade, Cadê? Pera aí, mas não são os Nords não? Declararam guerra? É, acho que tem alguma coisa errada até, Cadê Tosdar? É... Aqui! Tá aqui Tosdar! Que estranho isso aqui, hein? Ok, já amanheceu aqui, já dá para andar mais rápido Ah, bandidos da floresta, não vou te dar nada além de aço frio, vou atacar o inimigo, malditos bondidos, ah temos que cruzar o rio ainda por cima, maravilha, acho que aqui é a melhor parte para atravessar Cavalo! Cavalo recebeu 23 de dano? Filho da mãe! Aproximo eu recebi 18 de dano, não dá para enfrentar esses arqueiros Vixe, o cavalo tá quase morrendo mano, é que eu vou ter que me desmontar dele? Isso! Ok, agora vamos assim... Caramba! Só porque toco de escudo não significa que vão me atingir a perna, né? Inteligente! É, eu estou recebendo fogo aqui dos inimigos arqueiros Isso! E um morreu aqui Caramba, mano! Três feridos e cinco mortos! Seis mortos e três feridos! Hum! Ok! Beleza! Deixa eu ver... Ok! Beleza! Deixa eu ver... Nosso vinte e três, vinte e um... Vamos ver esse daqui... Quatro mais sete... Não, peraí, esse aqui é bem melhor ainda... Deixa eu ver... Oito e seis, cinco... É, acho que de resto não dá para comprar não... E eu vou precisar de mais soldados agora... Deixa eu ver que dá para... Dá para fazer uma parada aqui... Recurtá-los, ok... Agora estou com doze aqui... E temos que voltar o caminho para Tosdar... É isso... É essa cidade aqui... Malditos bandidos... É, quando chegar a noite eu vou levantar a barraca aí... Deixa eu ver... Ah, não tem bandidos me seguindo? Não... É, acho que já vamos chegar aqui na... Na cidade... Pronto, estamos em Tosdar... Vamos para o centro da vila... Se bem que primeiro... Vamos deixar... Vamos... Levantar um acampamento aqui... Primeiro recuperar um pouco da vida, né? Ok... Acho que já deu para recuperar bastante a vida... Não... Não recuprei muita coisa não... Então tá... O cara que está fugindo da justiça... Ele deve estar em algum lugar por aqui escondido... Não... É... Mas com certeza tem algum beco por aqui... Eu vou conseguir achar ele... Não... Não... É... Mas com certeza tem algum beco por aqui... Eu vou conseguir achar ele... Sem armas aqui... Olha o meu nervoso... Tem que ser ele... Hum... Sem problemas... Eu só preciso... Na sua cabeça mesmo... Vem aqui... Nossa... Me matou... Desgraçado, mano... Então a quest falhou, é isso? Ai, mano... Que vergonha... Um descuido meu aqui... Total... Indo por cima... Que vergonha... O cara deve ter fugido agora... Cadê o Lorde daqui... Não? Não tem? O Lorde daqui? Não está no castelo... Ele não tem nem esposa para poder... Me informar... Vamos para o castelo do tio Batut então... Para explicar a situação ao rei... Localizar o rei... E explicar a situação... E explicar a situação... Localizar o rei... E explicar a situação... Que saco... Não sei por que eu apertei tab... Mano, que coisa errada que eu fiz, acho que eu estou abalado aqui. Ai ai. Ele está em Praven, ok. Ok, então vamos para Praven, Praven, Praven. Cadê tu Praven aqui? Pronto. Isso. Vamos ao caminho de Praven. Pena que você esteja tão ferido assim. 4 de 45 de vida. Nossa, mas com um balançar da espada e eu estou morto então. Caramba. Vai ter que aumentar a minha vida então. Realmente vou ter que fazer isso, aumentar a minha vida. Deixa eu ver se tem ninguém aqui. É de doze homens. Só porque tem dois feridos. Podemos fazer isso de fácil ou de difícil. Vamos ai. Ordem para atacar sem você. Quatro mortos e três feridos. Doze mortos e dois feridos. Deixa eu ver se dá para ir para cá. Vamos lá. Vamos para os suprimentos dos volteões. Ah, eles não tem dinheiro. Vou ter que comprar um pouco aqui para poder pagar. Deixa eu ver 31 mais 9, 40. É, realmente vou ter que pagar um pouco pra eles aqui Caramba, mano, quantos bandidos aqui pra poder me levar Pessoal, quer saber, olha Olha, pessoal, é Quer saber, vamos encerrar o episódio por aqui Que já deu bastante tempo de gravação Então é isso aí, primeiro episódio de Mountain Blade Warband Aqui, começo vergonhoso até Porque eu tava acostumado a jogar num nível mais fácil Mas agora eu coloquei nesse nível mais mediano Então, é Não vai ser realmente fácil E eu ter que tomar mais cuidado com as minhas ações aqui E eu não sei porquê, mas é O FPS tá caindo bastante aqui Sendo que é um jogo tão velho, tão leve Menos que nem fica caindo os FPS aí Acho que era a qualidade da sombra, como vocês viram antes Porque minha placa de vídeo não tem uma boa capacidade de processar Projeção de sombra Exatamente Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui então Até o próximo vídeo, até lá E fui